O condutor do carro Fiesta seguia pela rua Afonso Pena, sentido inverso, a avenida 25 de agosto. Quando acabou avançando, havia preferencial e atingiu a motocicleta que seguia pela avenida Fortaleza, sentido ao bairro Cidade Alta. Após o acidente, o condutor do carro tentou empreender fuga, mas foi contido pelos populares até a chegada da polícia militar. Na motocicleta estava a condutora, a filha menor de idade e o esposo. Mãe e filha teve de ser socorridas ao hospital municipal por uma equipe do corpo de bombeiros. A condutora reclamava apenas de dores entre as pernas, além de leves escoriações. A filha sofreu leves escoriações na perna direita. Já o esposo, que estava no carona, nada sofreu. Ambos os veículos, carro e motocicleta, estavam com os documentos atrasados e foram conduzidos ao pátio do Sidetran, em Rolim de Moura.